E, ó, essa conversa maravilhosa tem que terminar como? Com o dueto das Duas. Agora a Duda Pitman. As vezes se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto pra perto de você. Já vi que não posso ficar tão solta, me vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim. Num fluxo perfeito. Enquanto você conversa e me beija, ao mesmo tempo eu vejo as suas cores no seu olho tão de pé. Me balanço devagar, como quando você me embala, o ritmo rola fácil. Parece que foi ensaiado, e eu acho que eu gosto mesmo de você. Nem do jeito que você é, eu vou equalizar você. Uma frequência, só a gente sabe. Eu te transformei nessa canção Pra poder te travar em mim. Pra poder te travar em mim.